Quem já fez o método CIS? Levanta a mão quem já fez o método CIS. Quem teve a vida verdadeiramente... Quem não fez o método CIS? Sinceramente, pode levantar a mão. Levanta alto. Quem é que teve a vida verdadeiramente... Não estou dizendo motivado, não estou dizendo destravado. Quem teve a vida verdadeiramente impactada e transformada, levanta a mão. Levanta a mão alto. Sinceramente. Não, sem mentira. Nós estamos falando de 95% ou 98% de quem fez o método CIS teve a venda. E aí a segunda coisa que eu perguntaria para quem não fez é... Você fez completo? É a segunda pergunta. As pessoas que eu vi que fizeram o método CIS e não tiveram a vida impactada, chegava a hora que queria, saia a hora que queria, disse que fez. É, visitou, turista. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém está condenado a continuar vivendo a mesma vida de sempre. Sucesso deixa pistas. Sucesso deixa pistas. Nós estamos falando de uma ferramenta, de tantas ferramentas que transformam vidas. E nós estamos falando que 95%, 98% de quem tem lá teve, dobraram o seu faturamento. Tanto, quem conhece alguém que dobrou o faturamento ou mais depois do método CIS? Levanta a mão. Sinceramente, faz assim para mim. Cara, olha a estatística. Isso é muito louco. Quem é que reconciliou o casamento, melhorou o casamento? Quem conhece alguém? De novo, levanta a mão. É uma estatística muito louca. Falou, de novo, o que você quer dizer? Existe ferramenta para tudo. Conhecimento para tudo. Sucesso deixa pistas. E as pessoas estão desprestigiando isso, porque em alguma área da vida delas está muito bom, e elas tratam a vida toda como se fosse aquela área. Elas decidem não olhar para o resto da vida, elas decidem olhar apenas para o que está bom, como se uma área da vida fosse suficiente para mantê-la sã e saudável, física e emocionalmente, e vão tocando a vida. Até o dia que elas não aguentam mais, vão adoecer. Físico ou emocionalmente. Sucesso. Deixa pistas. Existem ferramentas, métodos para absolutamente tudo. A pergunta é, o quanto você tem se esforçado por isso? O quanto você tem buscado ferramentas para solucionar suas dores? A gente vai ver todo mundo quando fala de virada de ano. Na virada de ano, todos nós, ou quase todos nós, fazemos ou pensamos em fazer o quê na virada de ano? Estabelecer? Hã? Metas. Agora, quer ver uma insanidade? Essas metas são de quê? Dos seus? Fala, dos seus? Sonhos. Quem é que aqui, antes de estabelecer a meta dos sonhos, estabelece a meta para resolver seus problemas? Sonhos. Sonhos. Como é que eu posso voar com peso extra? Como é que eu posso fazer uma meia maratona carregando uma mochila de pedra? Como é que eu posso nadar carregando chumbo? E as pessoas não param para pensar que antes de estabelecer suas metas, eu tenho que estabelecer dos meus sonhos, objetivos, quanto eu vou faturar, quais são as metas dos meus problemas. A nossa natureza é abundância. A nossa natureza é abundância. Deus nos fez para termos vida e vida, hein? Se isso é verdade, se você acredita nesse Deus, se você não está tendo abundância, é porque você tem algum problema. Algum fator limitador, seja ele. E só tem dois. Ou é cognitivo, ou é emocional. Mas eu vejo pessoas querendo se tornar melhores do que elas já são, e deixando de lado as suas dores, e onde elas precisam de mais ajuda. E elas dedicam muito tempo a alcançar seus objetivos, do que para resolver seus problemas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não ouviu. E de novo, isso é uma técnica. É um conceito. É um método. O que nos motiva todos os dias? Vamos lá. O que é que uma pessoa é débil? O que é que motiva? Nada. Nada dá motivos para ela fazer nada. Uma pessoa mediana, pega isso, hein? Anota isso se você quiser. O que é que motiva uma pessoa é débil? Nada. Nada motiva. Ela vive no marasmo, no conforto, naturalmente, indefinidamente. Uma pessoa medíocre, o que motiva ela? São seus sonhos. Uma pessoa extraordinária é motivada pelos seus sonhos, e pela resolução dos seus problemas. Mas o orgulho não nos deixa ver quais são os nossos problemas. Ela tem aquela paralaxe cognitiva. O casamento está destruído. Ela não percebe. A sua saúde a cada seis meses está pior, e ela não percebe. Sua vida financeira está estagnada ou parada, e ela não consegue perceber. E as provas, as evidências estão aí, categóricas, mostrando que as coisas não estão boas e estão piorando, e ela não percebe. É uma paralaxe cognitiva. E não importa o que ela veja cognitivamente, racionalmente, ela não percebe. É insano isso. É insano. E de novo? Que orgulho louco é esse que impede que eu veja? Paulo, você sabe o que é paralaxe cognitiva? Paralaxe cognitiva é quando as evidências são crassas, as evidências são óbvias, os fatos são gigantes, indubitáveis, e mesmo assim a pessoa não quer, Camila. Não enxerga. Não enxerga. Isso é paralaxe cognitiva. É quando você tem um ladrão querendo entrar no país e tomar o país todo de assalto, e tem gente que não percebe que é um ladrão, um assassino, quanto mais, e as pessoas não percebem que é um assassino, quanto mais, querendo tomar o seu país. Qual é o nome disso? Paralaxe cognitiva. Mas eu quero trazer para a nossa vida. Onde é que você está tendo paralaxe cognitiva? Onde é que os problemas batem de forma muito forte em você e você não os percebe? Até que a dor seja insuportável. A única coisa que quebra paralaxe cognitiva é a inteligência emocional ou a dor. Quem está entendendo isso? E tem pessoas que são muito boas a suportarem dores, então a dor vai no nível mais hard para que ela possa ter consciência. De um lado está a consciência real, do outro lado está a paralaxe cognitiva. O que me faz sair da paralaxe cognitiva para a consciência sempre será o dor ou a inteligência emocional. E algumas pessoas o limiar de dor é muito forte, então ela pode sentir dor, 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 e ela não muda, até que a dor é completamente destruidora. E tem outras pessoas que elas odeiam a dor. Quem é que odeia a dor aqui? Levanta a mão. Levanta alto. E isso de novo é das pessoas medíocres. Odiar a dor é das pessoas medíocres. Odiar a causa da dor é das pessoas extraordinárias. Dá caraca aí para mim, vai. A pessoa medíocra odeia a dor, tanto quanto odeia a verdade. Pessoas sábias amam e se aliançam a qualquer tipo de dor. Porque elas vão chegar junto da dor, compreender a dor, jogar fora a paralaxe cognitiva e resolver a dor. Porque a dor é o seu primeiro objetivo, não é o sonho o seu primeiro objetivo. Não é o casamento feliz o seu primeiro objetivo. Não é correr uma meia maratona o seu primeiro objetivo. Não é ficar milionário o seu primeiro objetivo. Seu primeiro objetivo é o que te tira de uma vida naturalmente abundante. O que é que tira o teu casamento? Eu não tenho que estabelecer uma meta primeiro para ter um casamento feliz. Eu tenho que ter uma meta para destruir, acabar o que tira a minha possibilidade de ter um casamento feliz. Eu não tenho a pena estabelecer uma meta de ser mega milionário. O que é que está me impedindo ter uma vida financeira plena? Eu não tenho que estabelecer uma meta para correr uma meia maratona. Eu tenho que estabelecer uma meta para curar o meu joelho. Uma meta para mudar minhas emoções e conseguir acordar cedo. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? É diferente do que vocês ouviram. É verdade ou não? Então, qual é o meu convite hoje para vocês? Nunca mais na vida. Estabeleçam apenas os objetivos que vocês querem conquistar de sonhos, desejos. Junto ou antes, escrevam as metas, os objetivos para acabar os seus problemas. Quem é que me trouxe isso? Eu vou dizer que foi a fonte de sempre que me traz tudo isso. Foi Deus. A Camila uma vez chegou lá em casa com três frases curtas. Nada quebrado. Nada faltando. Nada para o lugar. E eu passei a sonhar com isso, viver isso. E eu não entendia isso, mas isso gritava dentro do meu coração. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. E no outro dia, eu sempre me percebi, eu estava falando. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. E eu não entendi exatamente isso. A profundidade, a dimensão disso. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Bonita frase, mas... Um tanto quanto óbvio. Ou não. Ou não. Eu estava em Angola. E está lá eu em Angola. Treinando milhares de pessoas. E aí, estou lá. Muito legal. Um povo muito legal. E... Eu saio ali. Deixo eles fazendo exercício. Vou no toalete, correndo. E aí, quando eu estou no toalete, eu entro no toalete. E tudo passou a ter cor. Louco. Toalete muito bonito. Bem africano. Bem coloridinho. Papel higiênico vermelho. As toalhas floridas. Só que eu já tinha ido naquele toalete. Três vezes. Eu não vi cor nenhuma. Eu não senti cheiro nenhum. E aí, vem o cheiro. E o cheiro. Camila sabe do que eu quero dizer de cheiro. O cheiro me invade. O cheiro diferente. O cheiro que não era humano. E aí, quando eu olho para o lado, cores. Uma explosão de cores. Uau. Eu já tinha ido naquele banheiro várias e várias vezes. E aí, começa no meu ouvido de novo. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. E a voz ia acelerando. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. E se repetiu umas 20 vezes. Numa velocidade. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Uma coisa que fazia meu coração acelerar. Eu saio dali com isso. E aí, vem uma voz. Ensina para esse povo. O que eu vou te dizer. E aí, nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Ensina para eles. E quando eu cheguei lá. Para falar para eles. É como se o fluxo não viesse de mim. Eu disse para eles. A primeira coisa. Eu quero pedir algo para vocês inusitado. Eu quero que vocês anotem passo a passo. A primeira coisa. Eu quero que vocês entrem no quarto de vocês. No quarto que você dorme. E comece a olhar. Está tudo inteiro. Porque a partir de hoje. Eu peço a vocês. Nada quebrado dentro do quarto de vocês. Nada faltando. E nada fora do lugar. Nada quebrado. Nada faltando. E nada fora do lugar. Eles não estavam entendendo bem. E de novo. Nada quebrado. Nada faltando. E repetam comigo. E repeti com eles. A vozinha dentro de mim. Eu ia repetindo. Nada quebrado. Nada faltando. Nada para o lugar. Repetir. Repetir. Então agora vamos de novo. Você vai entrar no seu quarto hoje. Pega um papel. E sai anotando. Tudo que estiver quebrado. Tudo que estiver faltando. E tudo que estiver fora. Do lugar. Não importa se vai demorar uma semana. Ou um mês. Não tem que ser nada luxuoso. Mas a partir de hoje. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. O que estiver quebrado. Com certo. O que estiver faltando. Repõe. O que estiver fora do lugar. Arruma. Acabou de fazer isso no seu quarto. Vai. Vai para a sala de casa. Para a área incomum. E de novo. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. E corrige. Vai. O que estiver quebrado. Conserta. O que estiver faltando. Repõe. O que estiver fora do lugar. Arruma. Como estilo de vida. Nada quebrado. E depois entra no cômodo de cada membro da sua casa. Com ele. Nada quebrado. Nada faltando. E nada fora do lugar. E quando você for fazer isso fora da sua casa. Você vai ter uma unção. Uma autorização na sua vida. Para eliminar os problemas de uma vez por todas. Quando você chegar lá de fora. Você vai ter uma unção. Uma autorização. Uma capacitação. Uma preparação. Para entender. Nada quebrado. Nada faltando. E nada fora do lugar na sua vida. Você vai poder olhar para o seu casamento. E dizer. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Você vai olhar para a sua vida financeira. E vai dizer. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Você vai olhar para cada canto. Para cada área da sua vida. E vai dizer. Nada quebrado. Nada faltando. E nada fora do lugar. E vai entender que essa é a sua natureza. E que toda maldade. Toda energia ruim. Toda energia que nos rodeia. Do mal. Ela se aloja. No quebrado. No faltando. E nada fora do lugar. Quem está entendendo isso? E isso é um estilo de vida. A voz de Deus me dizendo. Isso é um estilo de vida. Então agora. Deus gritou comigo. Então nunca mais. Agora você vai fazer um objetivo. De metas. De metas. De sonhos. Sem antes fazer. Nada quebrado. Nada faltando. E nada fora do lugar. Porque quem não olha para o que está faltando. É orgulhoso. É uma patologia emocional. Chamada orgulho. Uma paralaxe cognitiva. Fazer questão. De não olhar para o que está quebrado. Faltando fora do lugar. Não dá para trevas e luz conviverem. Abundância e escassez conviverem. A energia é uma. E não dá para as duas energias conviverem. Uma vence. Outra vence. Ou elas vão se somar e dividir por dois. E as coisas não acontecem. Porque o orgulho traz a paralaxe cognitiva. E a paralaxe cognitiva impede. Você vê o que está faltando. O que está? Fala para mim. Nada quebrado. E aí você está sonhando em voar. Mas está carregando peso. Você quer fechar uma maratona. Mas carrega pedra. Você quer nadar com cinto de peso. De chumbo. Então. Eu quero trazer para vocês. Essa convicção. Existe ferramenta para tudo. Para tudo. Mas você vai vê-la. Primeiro. Quando você entender que existe ferramenta para tudo. Depois. Quando você destruir o orgulho. Quando você destruir o orgulho. Você queima. Quebra. Paralaxe cognitiva. E aí sim. Você vai começar a ver. O que está quebrado. O que está faltando. O que está fora do lugar. Porque enquanto você não resolver isso. Seus sonhos não vão acontecer. Mas você vai dizer. Mas eu me esforcei tanto. Eu dei o melhor. Eu fiz o meu melhor. Eu fui generoso. Eu fui altruísta. Eu fui dedicado. Eu fui persistente. Eu dei o meu ideal. Mas o orgulho. Mais uma vez. Te sabotou. E te fez correr atrás do vento. E não atrás da verdadeira riqueza. Que é paz. E para o judeu. Paz significa. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Obrigado gente. Eu tive o prazer de participar do Método CIS no final do ano passado. E foi um divisor de águas na minha vida. De lá para cá muitas coisas mudaram. Meu business cresceu. Fiz novas parcerias. Aprendi a lidar com pessoas na forma diferente. E eu olhei muito o meu ecossistema. Uma coisa que mudou muito a minha vida foi o meu ecossistema. Aprendi a ver as pessoas de outra forma. Aprendi a lidar com as pessoas. E pude sinceramente conseguir entender mais as pessoas. Então o que eu quero falar para vocês. Não desista. Não abandone. Não abre mão do seu sonho. O Método CIS não é mentira. É real. Eu sou prova viva disso. O Método CIS não é mentira.